Bom galera, a dica que eu vou dar para vocês aí é sobre os chokes, que para quem não sabe chokes é tocar o prato e segurar ele ao mesmo tempo. Primeiro é legal falar que para você segurar o prato, nunca segure assim, sempre segure com a bateta virada para cima e com esses dois dedos para baixo, aqui. Então, e você quando você tocar o prato, quando você tocar o prato, o prato vai descer, então você tem que mirar ele embaixo para você pegar, se você tocar ele e for para cima, você acaba pegando no vazio. Então, a forma mais simples que a gente conhece é tocar o prato com o bumbo. Outra forma também que tem, com a caixa. E aí tem outras formas de aplicar também. Tocando o prato e quando você abafar, abafar com o bumbo. E a mesma forma com a caixa. E aí a gente pode usar várias divisões diferentes e vários pratos e abafar com a mesma mão que você toca o prato. Por exemplo, aqui no bumbo, eu toquei com a mão direita e abafei com a mão esquerda. Com a caixa, eu toquei com a mão direita e toquei o prato com a mão esquerda e abafei com a mesma mão. Então, é legal depois de treinar, abafar com a mesma mão, que é o que é o mais difícil. E as outras divisões a gente pode fazer também mais rápidas. Então, em cima disso, dá pra gente desenvolver várias formas rítmicas e tentar fazer com que os pratos cantem de uma forma legal e que a gente possa fazer um groove usando os chokes. Que é um lance que eu venho desenvolvendo há um tempo e que eu acho bem legal. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco como usar tudo isso aí. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês.